Se você quiser comer, eu posso... Se você quiser comer, eu posso... Então pode ir, então faz o que você quiser, hein? Pronto! Pronto! E agora o que eu tenho que fazer? Esperar isso primeiro. De alguns para eu comer tudo, é porque está cheio. Aí nós vamos jogar lá do outro lado, pros outros bichos. Ah, pros bichos? Que os bichos? Os bichos viram lá do outro lado ali. Ah, tá. Você está solto? É. Aí, põe água. Aí, se tiver tudo limpo, põe água. Ah, tá. Mas não pode, a gente dá tudo no fim, não. Não fica tudo limpo. Ah, tá. Então agora é esperar eles comer aí, então. É. Acabou de comer, nós vamos fazer o quê? Passar água nos copos e pôr água? Não. Não, se tiver... Se tiver tudo, se não eles passarem no copo e pôr água nos banhados. Ah. Tá. Não, beleza, então. Vou esperar. Tem que esperar muito tempo? Não, não pode esperar muito tempo. Não, beleza, então. Aí, acabou por hoje, né? Nós já tratamos de quê? Os bichos. Que bichos nós tratamos hoje? Os bichos. Hã? Pintinho. Pintinho. Galinha. 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 Pintinho. Lão. Pintinho. Ah, tá. Então dá certo. É só esperar mesmo. Tem galinha, porque tem muito galinha lá do outro lado. Tem. Ah, tem também galinha lá do outro lado? Tem. Agora, então, vou só esperar agora e... Aí, acabou? Esperar e pôr água. Ah, tá. Aí, pode descansar. Se o dia tiver tudo, tem que não faz. Depois, pôr água. Aham. Aí, depois, descansar. Não, beleza. Então, manda um tchauzinho pro povo aí. Tchau.